Olá, muito bom ter vocês aqui. Essa é uma edição do Rio de Gastronomia muito especial. Eu estou desde a primeira edição desse evento e eu fico vendo como ele cresce na medida que a gastronomia carioca cresce. Então esse ano está gigante, enorme, lindo, com veteranos, com novos que se chegam. É uma celebração da boa mesa, no melhor estilo carioca. O Globo sempre acreditou nisso, na vocação gastronômica carioca, e o Rio tem uma vocação gigante. É uma vocação da cidade, forte, latente e boa. O Rio de Janeiro tem uma gastronomia extraordinária. Eu acho que uma nação, uma cidade, ela é o que serve, o que planta, o que colhe. O Rio de Janeiro está muito brasileiro, eu acho. Agora vamos curtir esse rio, essa gastronomia carioca maravilhosa. Foi esse cenário, hein Joaquim?